Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos continuar aqui nossa série de Assassin's Creed Odyssey, seguindo em frente, nas peças, trabalhando, mercenário, vamos ver qual quest a gente vai fazer aqui. Eu já falei com essa mulher aqui, vamos apertar para cima para ver o Icarus, eu tenho que achar algum ponto aqui, achei, ah, um local secreto, entendi, então é isso, os pontos de interrogação no mapa. Beleza. E aí, esse loading vai deixar eu jogar ou não? Aí, agora sim. Vamos até esse ponto, peraí, o que aconteceu? Que isso? É o Talos. É o mercenário que está atrás de mim. Eu vou dar um cacete em você. É isso aí. Caramba. Como assim você só quer sua recompensa, cara? Eu também só quero minha recompensa. Caramba, vaza. Sai fora. Cara, o cara é nível 5. O cara está em vermelho para mim. Eu não sei se eu vou conseguir matar esse cara. Ai, caramba. Peraí, peraí. Segura L1. Tributo. L1 e L2. Ah, tá. Amigo. Peraí, o Alex também não acerta um golpe nesse caralho. Olha isso. E aí, ó. Peraí. Antes de te enfrentar, vamos ver se eu tenho alguma coisa para upar aqui para me ajudar. Peraí. Peraí. Ponto de habilidade. Nossa, zero. Não tem nada. Vai ter que ser assim mesmo. Nossa. Cara, não dá dano. Eu acho que eu estou perdendo tempo, isso sim. Tenho quase certeza que um golpe que esse cara me der, eu morro. Não, deixa quieto. Olha isso, cara. Não tem... Não tem como enfrentar um cara desse. Ah, o cara agora quer meter flecha em mim. Ah, tua mãe. Vaza. Eu vou ficar aqui embaixo. Ah, que legal. Tá cheio de água viva aqui. Só espero que ele não venha aqui embaixo. Só isso. Ah, ele está lá em cima ali, ó. Me procurando. Não vou aí não, filho. Não vou não. Sai fora. Vai subir essa caverna aqui. Isso sim. Espada de... Como é que é? Inventário. Ah. Pô, mas ela é menos DPS, pô. Vai em ferreiro para entalhar. Um lixo. Eu acho que eu vou fazer as missões secundárias aqui para eu poder upar. Porque... Nossa, está escuro isso aqui. E aí, melhorou. Vou fazer as missões secundárias para eu poder upar um pouco. E... Depois eu faço a missão principal. Eu já percebi que esse jogo aqui não é nem um pouquinho fácil. Eu acho que muita gente reclamava da Ubisoft, né? Pô, você só faz Assassin's Creed, mas é tudo fácil. Parece que estou jogando no Easy os jogos, mas... Aí o bicho chegou e falou... Ah, é? Vocês querem dificuldade? Beleza. Tranquilo. Valeu. Vou colocar um RPG no jogo. Vamos ver se vocês conseguem fazer agora. Vamos ver se vai ser fácil agora. E por mim, ainda bem que eles tiveram essa decisão aí. Ainda bem. Melhor eu me esconder. Como assim, cara? Tem inimigo aqui? Porque eu não estou vendo, não. Espera aí. Não, beleza. Cara, a claridade aqui está muito alta. Ah, que legal. Valeu. Valeu. Valeu também. Tem mais? Se tiver, eu não estou vendo. Lança de céfalo. Ah, lança de céfalo. Aquela senhora lá. Que quer a lança para reconstruir o santuário, para receber doações de fiéis, algo assim. Vou tentar escalar isso aqui. Parece que agora o personagem escala qualquer coisa, né? Antes tinha pontos específico. Antes tinha pontos específicos. Nossa senhora, o cara me viu. Vem. Vem cá, então. Pronto. Tem mais? Ah, tem um cara aqui. Dá para subir. Será que ele vem? Duvido que vem. Alguém tentando chamar minha atenção? Alguém tentando chamar minha atenção? Como assim? Alguém chamando um cavalo, eu acho. Alguém tentando chamar minha atenção. Aham. Ah, eu acho assim. Você vai achar isso aqui, ó. Um chute no saco. E uma facada nos peitos. É isso que você vai achar. Vou pegar esses itens aqui. Mais nada. Dá para saquear. Drachmas. O que tem aqui? Ânfora vazia? Não sei de porra nenhuma desses itens, mas tudo bem. Deve ser algo bom. Achei só a lança. Será que era a missão secundária ou era a primária esse lance de achar a lança? Alexios, você voltou aqui para falar sobre a lança? Sim. Ah, ótimo. Me fala, você achou ela? Olha que legal, o jogo me dá a opção. Vamos falar da minha recompensa. Vou dar ela a você. Eu não pude encontrá-la. Eu posso ficar com a lança para mim. Cara, se eu jogar uma RPG, eu posso muito bem colocar aqui, ó. Eu não pude encontrá-la. Só que é o seguinte. Essa lança provavelmente é um nível bem baixo. Talvez tenha uma missão para você aprimorar ela ou algo assim, mas eu não sei. Essa missão é nível muito baixo. Provavelmente, se eu for ficar com ela, vai ser por bem pouco. Então eu vou entregar ela. Peraí. Eu ganhei XP, legal. Cheguei a nível 3, bacana. Um ponto de habilidade. Dano e vida aumentados, ok. Mas é o seguinte. Eu entreguei a lança para ela. Ela não me deu minha recompensa. Eu poderia ter escolhido a opção de cima. Só que assim, o jogo não falou nada que eu não ia ter recompensa. Tudo bem. Não tem problema. Eu acho que a recompensa também seria bem pouca, mas... O jogo falou, ah... Tem a opção lá em cima. Vou dar uma recompensa. Quer dizer, vamos falar da minha recompensa. Provavelmente ela ia me dar alguma coisa. Vou dar a lança para você, que foi o que eu fiz. E ele simplesmente não quis nada em troca. Ou eu poderia pegar a lança. Samy. Será que conseguiremos ir embora sem entrar em uma briga? Tô tentando enganar quem? Esse lugar nunca muda. Samy. Vamos ver outra missão aqui para fazer. Bem rápida. Seguindo em frente... Trabalho mercenário. Cara, eu quero falar com o Ferreiro. Vamos falar com o Ferreiro. Mas onde é que fica o Ferreiro? Ah, tem a pele de lobo. Cara... Se essa é a missão do Ferreiro, eu não vou fazer isso agora. Quando eu achar um lobo, aí eu... Eu mato, eu vejo o que eu faço. Mas eu não vou ficar procurando lobinho, né? Em vídeo. Justo é justo. Você vai buscar a madeira? Os bandidos de merda precisam de uma surra. Justo é justo. Vou resolver o seu problema com a madeira. Finalmente! Marcos tem sorte de ter você de bode expiatório. O que a madeira tem especial? Tem muitas árvores por aí. Por que precisa desse tipo de madeira? Estou trabalhando em um novo tipo de arco. É mais flexível, dura mais... E os disparos têm mais alcance. Só um tipo bem especial de madeira do alto das montanhas me servirá. E onde estão os bandidos? Já vi onde os bandidos estão? Não caço pessoas. Eu faço arcos. Estão pelas montanhas. Isso eu sei. Eu olharia primeiro no acampamento de lenhadores. Vou dar um jeito nos bandidos. Espero que dê mesmo. E não demore. Tenha paciência. Vou dar um jeito nesses bandidos e trazer sua madeira o mais rápido que puder. Tenha paciência. Não vai demorar. Se soubesse há quanto tempo o Marcos me vem com desculpas, você não diria isso. Olha só. Eu fiz uma coisa pra você. Agora faça algo pra mim. Pegue a madeira. Tá bom. Foi aqui que a emboscada aconteceu. Melhor eu investigar. Quantas pegadas. Um grupo saiu daqui e foi para o oeste. Esvaziaram a carroça, depois abandonaram. O ladrão não deve estar longe com esse tanto de carga. Caramba. Flechada nas costas ao fugir. Deve ser obra de bandidos. Pessoal, o meu corpo tá queimado e a cabeça não. Caramba, velho. Tá, vamos chamar o Icarus. Mas é o seguinte. Aquele mercenário parece que tá vindo pra cá. Eu vou me esconder aqui. E vou chamar o Icarus. Tem um animal ali. É ali. Valeu, Icarus. Deixa eu só fazer uma pausa. Ah, provavelmente aqui deve estar cheio de inimigo, né? Ali em cima parece que não tem ninguém. Deixa eu ver. Um, dois... Três, quatro, cinco. Olha, se for só cinco... Não, tem seis. E esse aqui parece ser o líder. Olha, a coroinha no... Na barra de... Barra não, né? No nível do cara. Capanga. Nossa, tem até ali. Caramba. Por enquanto, acho que é só isso, vai. Tá, vamos lá. Nossa, esqueci de marcar esse cara. Tem como marcar com a flecha? Tem. Ótimo. Ai, droga. O cara tá vindo ali. Não temia estar aqui. Ah, que legal. Mostra o quanto de dano eu vou causar se eu mirar no inimigo. Dependendo do ponto que eu mirar nele, mostra o quanto de dano que eu vou dar. Já viram o corpo? Já foi pra merda, né? Então vamos fazer o seguinte. Beleza. Caramba, essa flechada aqui é útil, hein, meu? Tem um arqueiro. Tem um arqueiro metendo um flecha em mim. Ah, esses caras correm, hein? Olha, eu preciso matar o arqueiro, cara. Ah, cala a boca. Toma aí, ó. Fica quieta. Tem outro arqueiro aqui. Caramba. Esses arqueiros aqui desse jogo são ousados. Eles chegam perto pra meter flecha. Tipo, não, eu não quero errar. A garantia é que eu não vou errar. Eu vou chegar bem pertinho. Pronto. Acabei me confundindo ainda. Pelo menos foi. Cara, mas tá bem dinâmico o combate desse jogo. Tá bem legal, sabe, jogar. Vou matar pra pegar a pele. Eu queria achar lobo, né, pra já fazer a quest do ferreiro. Tem um baú aqui. Saquear. Mate o líder dos bandidos. Tem aqui. Nada. Nada. Mais um bode. Ah. Deve ser isso aqui, ó. Tava até marcando. Vem uma manopla, é isso? Vai, filhote. Aí. Ah, boa. Pera aí. O que que isso aqui dá? 5% de dano de assassino. Olha que legal. E 5% de dano crítico. Cara, deve ser muito da hora você montar 7 nesse jogo. Deve ser muito da hora. Vamos saquear isso aqui. Isso aqui também. Eu vou saquear o local inteiro. Nossa, sério? Caramba, tem um cara aqui. Moscando, olha só. Uai. Ué. É nível 3, mas e aí? Tá, não vou atacar não. Mas será que é inimigo, cara? Não vou atacar não. Vou deixar aí. Ah, o cara tá ali, velho. Pô, que cara chato, meu. Pera aí. Então não pei de nível. Olha isso. Ah, não é nada pessoal. Você enxerga, ô? Pronto. Você devia vir recusados. Recompensa, Talos. Talos, o punho rochoso foi pro saco. Convite para a arena. Missão concluída. Boa. Duas missões em uma só, olha só. Eles só querem crueldade. Missão 25. Ah, tá. Uhum. Vou lá agora. Isso aqui é um lobo. Isso aqui é um lobo. Ow. Aqui. Caramba, sai da porra do cavalo. Ah, tá. Eu tô sem flecha. Pega aí. Couro, macio. Foi pele de lobo, né? Ótimo. Pela de lobo. Tem mais. Tem mais um lobo ali, ó. Acho que acabou matando a mulher aqui, ó. Ou a mulher se escondeu. Não, ela tá ali, olha. O que você tá fazendo aqui? Ah, não. Não, não é aquela mulher do templo, não. Vai. Mata a porra do cachorro. É um cachorro ou um lobo isso aqui? Não, isso aqui parece um cachorro. Isso aqui é de boa. Esse Slodin me mata. Ah, olha, é o campeão do Marcos. Não me diga que você fez mesmo o que eu pedi. Encontrei os bandidos e os mandei para o Hades. A madeira deve chegar na cidade em breve. E acha que vou acreditar na palavra de um mercenário? Não esperava que acreditasse em mim. Então, eu trouxe isso. Aqui está a sua prova. Um pouco da madeira especial que você tanto quer. Tomara que esses arcos que está fazendo sejam dignos de Apolo pelo trabalho que me deu. Pelos deuses! Você trabalha mesmo com o Marcos? Ele nunca cumpriu uma promessa sequer. Incrível! Trabalho com ele, mas somos bem diferentes. Eu cumpro a minha palavra. Pegue seu pagamento. Não dê nada a Marcos. Ah, sim. Nível 4. O que foi, cachorro? Cachorro veio aqui do nada. Não tem como fazer carinho. Não, não tem. Não aparece nenhum botão. Cara. Acho que a missão principal... Agora é a única, né? Deixa eu ver. Trabalho mercenário. Isso aqui eu tenho que matar o lobo, mas... Eu não acho. Então, vamos fazer a missão principal. Vou fazer ela. Vamos ver. Depois eu continuo. Tem uma quest aqui, ó. É, a Phoebe. Sai da frente, mulher. Como foi com o Marcos? Igual acontece sempre. Não recebi meu dinheiro e estou fazendo mais um trabalho dele. Por que deixei ele te dar ordens? Devo a ele. Ele não me dá ordens. Mas, pelo que a gente viu do passado, né? Eu ia falar do parçado. Pelo que a gente viu do passado do Alexios... Ele deve um pouco ao Mar... Ao Marcos, né? Só que... Sei lá, cara. Ser feito de idiota também não dá, né? Mas, enfim. Eu tenho uma dívida do passado. Ah, pegou Dracmas com ele? Não devo dinheiro. Poucos abrigariam o menino fugitivo que estava roubando. Eu era uma criança. Ah, eu sou criança e estou me virando muito bem, obrigada. O que você quer, filho? Eu vi. Conhece Causos? A cidade que fica do outro lado da ilha? Por quê? Tem gente doente lá. E minha amiga Kina também. É uma febre sanguínea. Dizem que é uma maldição e que precisam de ajuda dos deuses. Já disse, não sou um deus. É um pássaro. Não quer dizer que não posso ajudar. Ah, está bem. Vou investigar. Quer morrer, rapaz? Hein? Puta que páreo. Tá. Eu posso ir lá e fazer essa quest da menina. Se bem que eu acho que é mais importante ir lá e ajudar essa menina, né? Poxa. O pessoal está com febre. O que eu posso fazer para ajudar? Vamos ver. A febre sanguínea. Quando a doença se espalhou por causos, muitos se tornaram vítimas. O único jeito de impedir a contaminação, disse um sacerdote, era matar todos os sobreviventes. Tranquilo, né? Ah, mata todo mundo. Cara, sua camisão está muito longe. Deixa eu falar com ele. Ah, aí está você. E não podia ser em melhor hora. Eu cuidei dos bandidos e levei a madeira até a criadora de arcos. Eu tinha toda a confiança em você, camarada. Então, qual o plano? Exato. Bom, o Ciclope e eu temos uma conta em dracmas a acertar. A mesma conta que você, meu camarada bom de briga. Ele não estaria atrás de mim se não fosse você, camarada. Certo. Mas eu juro dar um fim nisso. Se ele insistir em mandar os homens dele atrás de nós, o último dia bom que ele teve terá sido ontem. Me diga, então, o que tenho que fazer? O que nós vamos fazer? Eu sou o cérebro e você é o músculo. É um trabalho em equipe. É, certamente. Pensa, o que o Ciclope mais valoriza... Um trabalho em equipe. Os homens, a terra, os navios? Não, o olho de obsidiana. Seja direto, Marcos. Ah, tá bom. Nós vamos roubá-lo. Você tá maluco? Pega dracmas emprestadas, depois rouba o olho dele? Com ele nós vencemos. Daí vendemos no mercado dois pássaros com o olho de obsidiana. Melhor ele ficar parado ou perderá os dois olhos. Não, não! Nossa, como você é foda, Alex. O que você tem que o Ciclope saiba? Não podem te ver. Então, o meu novo arco será útil. Ele guarda o olho em casa. É valioso demais para sair com ele. Sabe a escolha. Até você mostrar o quanto ele estava errado. Espere o sol se pôr. Entre lá e depois traga o olho pra mim. O que o olho tem de tão especial? Cara, ele já falou. Não vou fazer essa pergunta. Onde o Ciclope mora? Eu não sei onde o Ciclope mora. Vá pelo lado oeste da ilha. Lá você achará a toca dele. Certo. Mas nada de ser mesquinho. Exato. Mesquinho? Você me magoou, Alex. É o seu traço mais marcante. Traga o olho e mostrarei que está se equivocando. Lembre-se, nenhuma alma pode te ver. Entendido. Se conseguir, nossas cabeças não serão os troféus do Ciclope quando ele voltar. Cara, antes de continuar, deixa eu só fazer um comentário aqui. Só que assim, talvez um monte de gente... Talvez muitas pessoas... Será que eu posso terminar a frase? Obrigado. Talvez muitos já saibam que esse Marcos aí... Eu tenho mania de falar Marcos, mas é Marcos. Enfim, eu não sei a história do Assassin's Creed Odyssey. Eu não peguei no lançamento. Eu não sei. Eu não joguei. Peguei agora, em dezembro. E estou jogando só em janeiro, né? Só que... Esse Marcos, ele parece que talvez eu esteja errado. Só que parece que ele fica mandando a gente para umas missões complicadas. Porque, você viu, ele falou para a gente ir na casa do Ciclope. Provavelmente ninguém pode me ver. Ou seja, vão ter guardas lá. Até aí, tudo bem. Só que parece que eles ficam... Eles não, né? Ele fica me mandando umas missões meio que perigosas para... Ah, vamos ver se ele... Vamos ver se ele vai até lá. Aí ele... Vamos ver se ele morre lá para ele parar de ficar no meu pé. E ficar me cobrando, sabe? É meio estranho. Meio sacana também, mas... Sei lá. Quanto ao trabalho, né? Que ele falou... Trabalho em equipe. Não, trabalho em equipe é onde só eu trabalho, né? Legal isso aí. Bacana. Cadê as missões? Eu vou fazer essa primeiro, vai. Depois eu ajudo a Phoebe. Ilha de Cefalonia. Ah, seu alvo está próximo. Pô, mas o alvo não é lá em cima? Bom, deixa eu me esconder primeiro. Pra eu esconder aqui? Não, ele fica visível aqui. Isso. Engraçado, né? Estou te vendo. Pô, pode uma águia. Caramba, cara. Essa águia aqui marca geral, bicho. Olha isso, cara. Marcou tudo, praticamente, já. Ah, aí sim, hein? Ó, tem algo secreto ali. Será que eu posso me aproximar? Será que eu posso atacar? Não. Ah, beleza. Pô, cara, pra sair da águia tem loading. Covil do Ciclope. Não quero que me avistem aqui. É, realmente. Preciso me esconder. Olha a quantidade de inimigos. Posso me esgueirar nos arbustos. Será que dá pra completar essa missão sem matar ninguém? Marca. Deve ser um baita olho pra ter toda essa proteção. É melhor eu me esconder. O cara aqui não ouviu? Ótimo. Ele vai sair. Tá. Boa. Deixa eu abrir, pô. Caramba, cara. Esse aqui é o casca grossa, né? Esse aqui, pelo jeito, é aquele cara que... Se você der uma porrada, ele não morre. Eu digo em stealth, sabe? Caramba, o cara quase viu. Nossa, ele tá vindo aqui. Vaza, 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 vaza. Foi sua imaginação, só isso. Pera aí, pessoal. Só um segundo. Ok, vamos dar continuidade aqui. Olho de obsidiana. Tá, era só isso? É, agora tem que escapar daqui, né? Tem que sair daqui. Ah, fala sério. Como assim alguém está invadindo, amigo? Ninguém está invadindo. É sua imaginação. Tudo isso, tá? Pode ficar tranquilo. Esse Marcos aí, sei não, cara. Foi sua imaginação. Bom, isso foi um alarme falso. Cara... Ah, fodeu. Nossa senhora. Como é que eu vou sair daqui? Ah, legal. Ah, boa. Ah, boa. Vai, vai, vai. Pulei, pulei. Aí, pronto. Amigo, aqui é Alex... Alexio Solid. Alexio Snake. Snake Alexio. É isso aí. Cara, pera aí. Antes de entregar a quest para esse cara... Vamos lá ajudar a febre sanguínea. Cadê? Aqui. A febre sanguínea. Isso é lobo? Isso é lobo? Ah, eu tô sem flecha. Eu acho que eu deveria ter entregado para pelo menos dar um save, porque eu tô achando que eu vou morrer aqui. Matei. Até que não é tão difícil assim. Olha isso. Foi metade da vida, cara. Vou envenenar isso aqui. Sai fora. Olha isso, cara. Sai fora. Sai fora. Eu tenho que ter flecha para matar esse bicho aí. Vai, vaza. O cara veio atrás ainda. O bichinho tá puto. Não, não. Você me atacou. Agora você vai vir aqui. Saquei aqui na pele. Pele de lobo. Legal. Já dá para entregar para o mercenário. É que eu não tenho flecha. Você tem sorte, lobinho. Eu vou me esconder aqui. Isso sim. Ele nem sabe onde eu tô. E aí, meu life não vai encher não? E aí sim. Agora eu vou ficar desgraçado. Se os deuses não vão ajudar, a doença deve ser destruída. A doença foi engolida pelas nossas mãos. Não temos escolha. Ajude-nos. Ele não nos deixa ir. O que está havendo? Causus foi engolida pela doença. Não conseguimos dar conta dos corpos. Estava se espalhando. Tivemos que intervir. Mataram nossos irmãos, nossos vizinhos. Sobrevivemos ao massacre. Mas ele vai nos matar. Os deuses nos abandonaram. Os doentes devem se juntar aos mortos para salvar os sadios. Por que eu não acho uma cura? Não há nenhuma chance de cura? Nada deu resultado. Sacrifícios, orações... Curandeiros não se aproximam. Soldados não nos deixam ir. Os deuses não ouvem nossas preces. Você queimou o velarejo inteiro. Foram muitas as noites de oração. Tivemos que agir para queimar a febre sanguínea de causus. Mas eu não sei nada sobre doenças. Ah, você não pode fazer nada. Não. Se você intervir, eu terei que defender a vontade dos deuses. Nos salve dele, por piedade. Nem estamos tão doentes. Vamos melhorar. Ninguém melhora. Esse é o único jeito de cefalônia inteira se salvar de um extermínio total. Por favor. Nós temos filhos. Pense neles. Não se arrependa de vir aqui, misteus. Cara, eu tô sem flecha. Só que... Eu não acho que você decide. Deixe-os ir. O quê? Você não é deus. Tem um arqueiro, então. Então você é o arqueiro da galera. Vai morrer por isso. Uhum. Achei você. É. É. Que porra é essa? Só. Vai pagar de juiz na casa do caralho, filho da puta. Gostaria de falar com essas pessoas aí, né? Mas tudo bem. Vamos falar pra Phoebe, né? Que já demos um jeito. Só que... Eu matar essas pessoas... Peraí. Fale com os aldeões doentes. Tá. Enfim. Eu ter deixado eles viverem... Mesmo assim não curou a doença deles, né? Deixa eu ver isso aqui. Pão. Pão. Legal. Pão. 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 Enfim. Não curou a doença deles, né? Alalale. Alalale. Você é um herói! Aquele sacerdote veio do submundo, grande homem dos deuses. Você foi enviado por eles. Hora de ir. Estamos bem para viajar, mas vamos nos tratar. Antes de você ir, pegue minhas dracmas. Não paga pelo que nos deu, mas é tudo que temos. Eu aceito? Não. Não vou aceitar, não. Deixe isso de lado. Viaje com segurança. É um presente dos deus exportador da águia. Que eles o abençoem. Tchau, Kina. Fique bem. Caramba, criança quase rápida, hein? Pô, essa missão foi divertida, cara. Ai, cuidado! Você sabe quantos guardas estavam lá? Tudo por uma bosta de pedra. Essa pedra pode comprar uma casa, camarada. Ainda assim, não é o bastante para apagar o ciclope. Ah, não se irrite. Pense no quanto nos divertimos. Cara, realmente, você chama isso de diversão, filho da puta. Certo. Sua diversão, meu sangue. Não pode ficar me metendo nessas, Marcos. Vai dar certo, eu prometo. Eu mentiria para você? Não me faça responder isso. Pegue o olho, mas não venda ainda. Ninguém acreditaria que conseguimos ele legalmente. Eles sabem bem a quem ele pertence. Certo. Antes no seu bolso do que no olho dele. Acho que já chega por hoje. Raro é, Marcos. Espera, eu vi um barco. Um que nunca vi antes. E? O navio era bom demais para essa cidadezinha. Deve ser o ciclope. E ele trouxe amigos. Ele voltou? Ah, não tem descanso para mim, não é? Acabe com eles e aí teremos uma preocupação a menos. E mais, os sujeitos parecem ricos iguais a Creso. O ciclope paga muito bem. É só vantagem, camarada. Não custa nada. O que tenho a perder? Você? Se já vi um vencedor, é você. Então, onde eles estão? Em uma casa abandonada na costa leste. Quem sabe quais fortunas douradas brilham no esconderijo deles. Mande todos para Hades. Depois roube tudo o que tiverem. Seremos ricos. Na costa leste. Poderia ser mais específico? Acho que se acomodaram numa casa abandonada, perto de um bosque ao sul de Sami. Então, se esses visitantes não são da Cefalônia, de onde eles vieram? Só sei que a Cefalônia será o último lugar que eles verão. Vou ficar com uma dessas fortunas douradas, já digo. Sem negociação. Nem mesmo uma dracma para o homem que te mandou. O resto é para pagar a sua dívida. São as condições. Ah, tá, tá bom. Bom, vai ensinar aos forasteiros o que é ser um Cefalônia. Sangrar ou fazer sangrar. Tudo isso deve ser inimigo, né? Já tem imagem. Ah, é óbvio, né? Cara, eu vou ficar escondido aqui. Deixa eu ver se consigo marcar. Consigo. Esse aqui sou eu. Então, tá bom. Só no sapatinho. Eu tô sem flecha, eu esqueci disso. Quero me escondido aí, cara. Pomarola, 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 bobinho. Eu vou nas bolas. Valeu aí, otário. Ah, fodeu. Ah, fodeu. Ah, fodeu. O cara vai me ver aqui. Ah, me viu. É o caralho, fodeu. É o caralho, fodeu. Tô vazando isso sim. É, lógico que eu tô despistando vocês. Uma luta bem justa essa, né? Ele me acertou. O que aconteceu? Que porra de flechada foi essa? Cara, olha o tanto de inimigo que tem ali. Tá, são só quatro. Se é que dá pra dizer só, né? Nessa dificuldade aqui, só quatro. Só. Ah, é só. Só. Eu preciso de flecha, cara. Eu preciso de flecha. Acabei usando a habilidade do Veneno à toa. Olha o cara lá em posição de luta. Tá dançando, palhaço. Os dois arqueiros, impressão minha, ou estão juntos lá? Eu acho que eu vou matar eles. Ah, não. Nossa, aquele cara ali ficou sozinho. Olha só a chance perfeita de acabar com o filho da puta. Olha, ele sentou. Ah, pra vocês tá tudo bem. Tipo assim, eu não sou uma ameaça. Entendi. Valeu aí. Vamos aqui então, ó. Seu merda. Fique esperto da próxima vez. Eu acho que ele não vê. Caralho. Caralho. Vai, 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 vai. Mata logo. Tem um arqueiro já mirando em mim. Caramba. E eu não tenho flecha ainda. Que filha da puta. Pô, morre aí, filhote. Caramba. Toma aí, ó, seu merda. Toma aí, ó, seu merda. Cara, escroto. Outros costumam fazer o trabalho árduo por mim. Eu imagino que não saiba como remover essa mancha. Você aprende. Faz parte. Você é bem o tipo de místios que eu procurava. Um massacre impecável. Belo trabalho. Quanta insensibilidade. Eles trabalhavam com você. Comigo não. Para mim. Empregados. Desempregados agora. Eu creio. Então você não trabalha pro Ciclope. Seu tipo não costuma acreditar em mitos. Não um monstro. O homem. Você é um estrangeiro. Por que está aqui? De fato, não sou de Cifalônia. Estou aqui porque o que eu procuro está. Queira-me seguir, Alexius. Você se acha, né? Quem é você? Como sabe o meu nome? Sou o Eupinor de Kiha. Como eu sei o seu nome, eu fiz como você. Perguntei e as pessoas me disseram. Me diga quem te enviou. Uma natureza inquisitiva. Que bom. Vai ajudar. Você sabe mais do que aparenta. Conhecer você é algo do meu interesse. E me conhecer é do seu. Meu valioso tesouro foi roubado e levado a Ítaca. O sudário tecido por Penélope. Preciso que o roube de volta. O sudário de Penélope? A esposa de Odisseu? Tá brincando? Uma parte dele, sim. É impossível. Se existisse, teria valor imensurável. Por isso, quero ele de volta. Itaca não é uma ilha pequena. Preciso de mais informação. Eu começaria na casa de Odisseu. Bom, no que sobrou dela. Uma história linda. Um reencontro de apaixonados. Certo. Eu farei isso. Não espere que seja fácil. Por isso, te custará caro. Temos um acordo. Há um barco a remo no porto. Use-o. Não foi feito para o mar aberto. Então, cuidado. Quando tiver o sudário, me encontre no templo de Zeus. Certo. Ah, e Místius? Não falhe. É claro que eu não vou falhar. Porque se eu falhar, eu vou morrer. Óbvio. E não é nem por você. É pelos guardas. Olha, nível 5. Vamos ver o que dá para opar aqui.